Oi, sexto ano, tudo bem? Todo mundo prestando atenção? Atenção, lá vai a chamada, todo mundo. Guilherme, Raí, Átila, Mariana, Isabela, Luísa, José Victor, Antônio Guilherme, Nemésio, tá faltando alguém? Arthur Pietro, vocês dez aqui, eu acho que são dez, né? Se eu esqueci alguém me perdoe. Prestem atenção a tudo que for visto aqui para saber se vocês acertaram ou não, tá certo? Vamos resolver mais algumas questõezinhas, talvez mais umas oito, talvez mais umas cinco, não sei. Eu vou deixar o vídeo com 20 minutos, não vou passar disso, tá? Então, tela cheia para vocês aqui. Olha só, Ana foi ao mercado comprar um litro de leite. Ela foi comprar um litro de leite. Bom, um litro de leite eu vou escrever aqui. Um litro de leite, ó. Ela comprou um litro de leite a 3,25. Ela comprou três caixas de achocolatado custando R$ 1,75 cada uma. Então, eu vou fazer o seguinte. Foram três caixas vezes 1,75. Ok? Três vezes cinco, 15, vai 1. Três vezes sete, 21. E um, 22. Três vezes um, 3. E dois do 22, dá 5. Pronto. 5,25. Então, ela comprou 5,25 de achocolatado. Certo? Foi isso que ela comprou. Quanto foi que ela comprou no total? Sabendo que ela pagou a conta com uma nota de R$ 10,00, qual é o troco? Bom, eu preciso saber quanto é que custou a compra toda. Por isso, eu vou somar. 5 com 5, 10. Vai 1. 2 com 2, 4. E 1, 5. Ok? 3 com 5, 8. Isso aqui foi a conta total de Ana. Ok? Mas ela pagou com uma nota de R$ 10,00. Então, vai ficar assim. R$ 10,00 menos 8,50. Você tem que se lembrar que na soma e na subtração com vírgula, vírgula tem que ficar em cima de vírgula. Certo? Por isso que vai deixar uma casa aqui. Ficou uma casa sobrando aqui. Certo? Então, vírgula tem que ficar em cima de vírgula. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 10 menos 8. Olha só. Olha como funciona aqui. Não é... Na verdade, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu precisei, para fazer o 0 menos 5, não tinha como dar 0 menos 5. 5 menos 0 é 5. Mas esse 0 menos 5, esse 0 tinha que virar 10. Certo? Esse 0 aqui tinha que pedir emprestado para virar 10. Quando ele pede emprestado, ele pede emprestado desse cara que vira 9. Certo? Esse cara, ó... Ele vira 9. Então, 10 menos 5, 5. 9 menos 8, 1. Tá certo? Então, 1,50. A resposta, o troco que a Ana recebeu por ter pago com R$ 10,00, foi 1,50. Ok? Se você errou isso, verifique onde você errou, qual foi o erro que você cometeu. Vamos para a próxima. Certo? Sabendo que R$ 2,12 vezes R$ 6,98 é igual a R$ 147.976, quanto vale R$ 2,12 vezes R$ 6,98 mil? Eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram assim, ó... R$ 6,98 mil vezes... E fizeram o cálculo. Gente, isso deu um trabalho. Mas deu um trabalho. Certo? Eu não vou fazer aqui agora. Eu vou mostrar para vocês um jeito mais simples. Veja só. R$ 2,12 vezes R$ 6,98 é igual a R$ 147.976. Se você usar os mesmos números, os mesmos números, o resultado vai ter os mesmos números. Só que... Vamos tirar a vírgula? Vamos lá. Vamos dizer aqui que o próximo é R$ 21,2 vezes R$ 6,98. O resultado vai dar os mesmos algarismos, ó... R$ 147.976. O problema é que aqui tem uma casa decimal. Ou seja, a vírgula andou para cá uma vez em relação ao de cima. E a vírgula andou aqui duas casas. Então, veja. Se a vírgula andou aqui uma casa e andou aqui duas casas... Então, a vírgula tem que andar uma, duas, três. Pronto. Então, veja. O que eu estou mostrando para vocês? Os números são os mesmos. Se você usou esses três algarismos aqui e usou esses três algarismos aqui só mudando a vírgula... E se você usou esses três algarismos aqui, 6, 9 e 8, e só mudou a vírgula de lugar... O resultado vai ter os mesmos algarismos. Só a vírgula vai mudar de lugar. Ela estava aqui. E agora ela vem para cá. Certo? Então, olha só. 2, 1, 2. Aqui tem 2, 1, 2. 6, 9 e 8. 6, 9 e 8. Ah, João, mas tem um bocado de zero ali. Tem um bocado de zero porque a vírgula andou para cá. A vírgula andou para cá. Só isso. Os zeros acontecem porque a vírgula andou. Então, se tem os mesmos números e a vírgula andou, o resultado vai ter os mesmos algarismos, mas a vírgula vai andar. Então, vamos lá. Vamos fazer agora esse cara aqui. Esse cara aqui. Da questão. 2,12 vezes 6,9800. Isso vai dar o mesmo quantitativo de números. Os mesmos números. 1, 4, 7, 9, 7, 6. Pronto. Agora a gente só precisa mudar a vírgula de lugar. Veja. A vírgula, ela estava aqui, depois do 2, né? Aqui. Porque todo número inteiro é depois do 2. Vírgula, vírgula, fica depois do número inteiro. Certo? Aí ela andou uma, duas vezes para a esquerda. Duas vezes. Então, a vírgula que deveria aparecer aqui, porque o resultado disse que ela é inteira, ela anda uma, duas vezes e fica aqui a vírgula. Certo? Mas, agora a gente vai analisar o que aconteceu no outro cara, né? Vamos analisar. A vírgula estava aqui, depois do 8, aqui em cima, ó. Depois do 8. Então, ela andou uma, duas, três. Ela andou três vezes para o lado de cá. Aí a vírgula vai andar. Ela está aqui, porque ela já andou duas vezes. Ela vai voltar para cá, voltar para cá e andar mais uma. Então, a vírgula vai ficar aqui. Como a vírgula andou mais uma e ficou uma casa vazia aqui, eu vou colocar zero. Então, o resultado da multiplicação de 698 mil vezes 2,12, vai ser um milhão. Vamos escrever esse número aqui. Um, quatro, sete, nove, sete, meia, zero. Aí a gente anda de trás para frente para botar os pontos, né? Daqui para cá, três casinhas, ponto. Daqui para cá, três casinhas, ponto. Então, isso significa um milhão, quatrocentos setenta e nove mil, setecentos e sessenta. É o que esse número significa. Essa é a resposta da questão. Sem precisar fazer muito cálculo. Certo? Totalmente sem precisar fazer cálculo. Eu só andei a vírgula de lugar. Tá? Vamos lá. Próxima questão. Qual é o resultado da expressão matemática? 12,1 vezes 15,7 mais 17,9 vezes 10,1. Ok. Primeiro, a gente tem aqui. A gente tem 12,1 vezes 15,7. Aí depois tem um sinal de mais. Mais. E aqui a gente tem 17,9 vezes 10,1. Eu tenho que fazer primeiro isso. Eu tenho que fazer primeiro as multiplicações. E só depois que eu resolver as multiplicações é que eu vou somar as duas. Certo? Só depois. Então, vamos lá. 12,1 vezes 15,7. Vamos fazer a multiplicação sem considerar a vírgula agora. A gente coloca a vírgula depois. Vamos considerar que são números como a gente faria qualquer multiplicação. Então, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Vai 1 aqui para cima. 7 vezes 1, 7. E 1, 8. Pronto. 847. Certo. Agora vamos fazer o cálculo com o 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Sobe 1 aqui. Certo? 5 vezes 1 dá 5. E 1, 6. Ok. Agora nós vamos fazer o cálculo com o 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Pronto. Ok? Vamos fazer o cálculo, a soma aqui. E a gente vai descobrir. 7, 4 e 5 dá 9. 8 e 1 dá 9. 6 e 2 dá 8. 1. Pronto. Fizemos a multiplicação. Só que, olha só. Aqui, a vírgula está aqui, a vírgula está aqui. Tem uma casa decimal aqui em cima, tem uma casa decimal aqui embaixo. Então, existem duas casas decimais. Conte andando, duas casas decimais, uma, duas, a vírgula tem que ficar aqui. Então, o resultado disso aqui é 189,97. E o resultado do próximo, João? O resultado do cálculo aqui. Bom, vamos lá. Vamos fazer. 17,9. 10,1. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Pronto. Aí, vamos agora fazer o zero. O zero. Zero vezes 9, 0. Zero vezes 7, 0. Zero vezes 1, 0. Ok. Agora, nós vamos fazer o 1 de novo. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 9 mais nada, 9. 7 mais nada, 7. 1 mais 9, 10. Vai 1. 1 e 7, 8. 1 e nada, 1. Certo? Novamente, tem uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui. Então, são duas casas decimais. A gente chama de casa decimal aquilo que está depois da vírgula. São duas casas decimais. Aí, eu vou andar voltando. Conto 1, conto 2, vírgula. 180,79. Então, nós vamos ter aqui, 189,97 mais 180,79. Façamos a soma. Então, 189,97, 180,79. 7 mais 9, 16. Vai 1. 9 mais 7, 16. E 1, 17. Sobe 1. 9 com 1 com 0 dá 10. Sobe 1. 8 com 8 dá 16. E 1, 17. Sobe 1. 1 mais 1 mais 1, 3. 3 em 70,76. Então, a resposta é 3 em 70,76. Ok? Vamos lá. Se eu não tiver cometido nenhum erro de cálculo, é isso. Questão 12, ela faz o seguinte. Em uma papelaria, cada lápis custa 1,20. Nessa loja, a Atila comprou 30 lápis. Quanto a Atila pagou por sua compra? Muito fácil. Vamos nós, ó. 1,20 vezes 30. 0 vezes 0, 0 vezes 2, 0 vezes 1. Porque eu comecei multiplicando 0. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Ok. Agora 3. Vou fazer o 3 aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Beleza. 0, 0, 0, 6, 3. Ok. Ah, deu 3.600. Não, não deu 3.600. Nós temos aqui em cima, a vírgula está aqui, ó. 1,20. Nós temos 1, 2 casas decimais aqui em cima. Então, no total, no cálculo, nós temos 2 casas decimais. Então a gente tem que contar uma, duas casas decimais e botar a vírgula aqui. O custo total dos lápis é R$ 36,00, certo? Vamos lá. Num posto de abastecimento, cada litro de gasolina custa R$ 4,20. Cada litro de gasolina custa R$ 4,20. Neste posto, José abasteceu seu carro com 32,5 litros. Quanto José pagou pela gasolina? Bom, José comprou 32,5 litros e pagou R$ 4,20 por cada um deles, por cada litro. Vamos fazer a multiplicação. Primeiro vamos começar multiplicando zero. Zero vezes cinco, zero. Zero vezes dois, zero. Zero vezes três, zero. Agora nós vamos para o dois. Dois vezes cinco dá dez. Sobe um. Dois vezes dois, quatro. E um, cinco. Dois vezes três, seis. Pronto. Ok? Agora nós vamos fazer a multiplicação com o quatro. Com o quatro. Quatro vezes cinco dá vinte. Sobe dois. Quatro vezes dois, oito e dois, dez. Sobe um. Quatro vezes três, doze. E um, treze. Certo? Somando todo mundo, zero. Zero. Zero com cinco, com zero. Seis com zero. Três, um. Ah, deu treze mil e alguma coisa. Não, não deu treze mil e alguma coisa. Ou cento e trinta e seis mil e quinhentos. Não. Veja. Aqui em cima nós temos uma casa decimal, porque a vírgula está aqui. Aqui embaixo, a vírgula está aqui. Nós temos duas casas decimais. Então, ao todo, aqui em cima, nós temos três casas decimais. Temos que passar aqui, contar uma, duas, três casas decimais e botar a vírgula aqui. Então, você tem que pagar cento e trinta e seis, né? Cento e trinta e seis. José vai ter que pagar cento e trinta e seis, vírgula cinco reais. Você pode escrever vírgula cinco, vírgula cinquenta, ou você pode escrever cento e trinta e seis, vírgula quinhentos. Tanto faz, porque depois da vírgula, depois da vírgula, os zeros que estiverem no final, eles são inúteis. Você não precisa colocar esses zeros. É a mesma coisa que colocar zeros no início, antes da vírgula. Isso aqui é inútil. Não precisa colocar. Então, a resposta é isso aqui. Tá? Vamos lá, para ver se a gente consegue responder mais uma. Guilherme ganhou vinte e quatro reais e vinte centavos da sua mãe. Vinte reais e dezenove centavos da sua tia. E quarenta reais do seu tio. Então, olha só, Guilherme ganhou quanto? Zero mais nove, mais zero, dá nove. Dois mais um, dá três. Quatro mais zero, mais zero, dá quatro. Dois mais dois, mais quatro, dá oito. Então, Guilherme ganhou oitenta e quatro vírgula trinta e nove reais. Oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos. Depois de juntar tudo, ele decidiu doar este dinheiro a três pessoas pobres. Um gesto muito nobre dele. Certo? Parabéns, Guilherme. Aí ele pegou esse dinheiro e decidiu doar a três pessoas pobres. Distribuindo igualmente entre eles. Quando a gente distribui igualmente uma coisa, quer dizer, eu tenho uma coisa aqui. Aí eu quero distribuir igualmente entre três pessoas, eu divido exatamente por três. Essa pessoa vai ficar, a pessoa um vai ficar com essa parte, a pessoa dois vai ficar com essa parte, a pessoa três vai ficar com a outra parte. Então, se alguém disser distribuindo igualmente, ou seja, ele distribuiu igualmente, isso é uma divisão. Você vai dividir. Certo? E aí o que vai acontecer? Deve ser oitenta e quatro vírgula trinta e nove dividido por três. Tá? Vamos fazer a divisão por três agora? Oito dividido por três dá dois. Dois vezes três, seis. Seis, oito menos seis dá dois. Baixo quatro. Vinte e quatro dividido por três dá oito. Oito vezes três dá vinte e quatro. Certo? Vinte e quatro menos vinte e quatro dá zero. Baixo três. Três pode ser dividido por três? Pode, dá um. Um vezes três, três. Três menos três dá zero. Baixo nove. Nove dividido por três dá três. Três vezes três, nove. Nove menos nove, zero. Não tem mais o que baixar. Então, a conta terminou aqui. Só que a vírgula, ó, atenção, a casa decimal tem uma, duas casas decimais. Então, o resultado tem que ter uma, duas casas decimais também. Tem vinte e oito vírgula treze. Vinte e oito vírgula treze. Ou seja, vinte e oito reais e treze centavos é a resposta que cada uma das pessoas pobres que Guilherme ajudou vai receber. Certo? Essa é a resposta. Tudo bem? E aí começa na questão quinze mais outra coisa que eu vou explicar daqui a pouco no próximo vídeo. É melhor eu explicar com tranquilidade no outro vídeo. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente se encontra.